O Deus de Israel Eu sei que não vinha a este mundo pra adorar outro rei Os leões estão rugindo sem parar Meu louvor incomodou a todos que são contra Ti, ó Jeová Nada pode declarar o louvor do meu coração Dos manjares eu abro mão, os palácios eu quero não Eis-me aqui como Daniel, com os olhos focados no céu Com o risco de morrer, pois o que importa é lhe obedecer Senhor, não vou dividir Minha adoração exclusiva é O meu coração vivo só pra Ti Não abro mão do céu Até diante da morte Prefiro ser fiel Boa noite a todos Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos vocês Estamos aqui com mais um programa da Web TV ISJC Sempre com uma mensagem de fé, esperança e amor para você em Cristo Jesus E em Cristo Jesus Eu tenho certeza que através da mensagem dessa noite Você vai sim se fortalecer Para enfrentar as lutas, as batalhas, as dificuldades Porque infelizmente muitos estão adormecidos Muitos estão sim Sem forças, sem ânimo Por conta das lutas, batalhas e dificuldades Por conta do tempo que vem esperando a vitória Mas até agora nada Isso tem sim cansado, frustrado, decepcionado a muitos E muitos adormeceram Mas através da mensagem dessa noite Tenho certeza que muitos irão despertar Que o tema dessa noite é Desperta, ó tu que dormes Então, segue a nossa programação Pela Web TV ISJC Logo voltarei Eu vejo Cada lágrima que rola no teu rosto E as preocupações que tiram o teu sono Até pensas em parar Em desistir Eu vejo E conheço a cada um ao teu redor Quem te abraça mais no fundo Quer ver o teu fim Só que as máscaras de muitos vão cair Eu sou a água que procuras no deserto E quando pensas que estou longe, estou perto Socorro bem presente Quando entras na tripulação Eu sou o Aquele que exalta no momento certo Eu abençoo, eu faço a obra por completo Quando o justo sofre Quando o justo sofre Não é infão A benção está perto de você Milagres hoje vai acontecer O que eu preparei é bem maior O que seus olhos podem ver E quem te fez chorar vai entender Que há uma promessa pra você O que tenho contigo especial Simplesmente sobrenatural Eu sou a água que procuras no deserto E quando pensas que estou longe, estou perto Socorro bem presente Quando entras na tripulação Eu sou aquele que exalta no momento certo Eu abençoo, eu faço a obra por completo Quando o justo sofre Não é infão A benção está perto de você Milagres hoje vai acontecer O que eu preparei é bem maior Do que seus olhos podem ver E quem te fez chorar vai entender Que há uma promessa pra você O que tenho contigo especial Simplesmente sobrenatural Simplesmente sobrenatural Graças ao Senhor Jesus Estamos de volta E olha só, povo de Deus Quem quiser Já pode abrir a sua Bíblia Em Efésios capítulo 5 Efésios capítulo 5 Essa é a mensagem dessa noite E lembrando que o tema dessa noite é Desperta, ó tu que dormes O que fez você adormecer O que de repente levou você A um sono profundo Entenda Esse sono profundo O que eu quero dizer É porque muitos Desistiram de lutar Muitos Já não reagem mais Diante das dificuldades Se acomodou Se acomodou Se acostumou Porque infelizmente O mal de muitos É se acomodar É aceitar A situação É aceitar o problema de saúde É aceitar o problema financeiro Profissional É aceitar um casamento destruído Um casamento frustrado Uma vida sentimental destruída É aceitar os vícios Mas olha só Você pode vencer Existe alguém que pode te dar vida Existe alguém que pode fazer sim Você vencer Existe alguém que pode te iluminar E fazer você vencer Diante das trevas Então Desperta desde já Daqui a pouco eu venho com a mensagem E através da mensagem Eu vou ajudar você A lutar E vencer Pelo poder de Cristo Jesus Então segue a nossa programação Vamos ouvir mais um louvor Eu logo voltarei com a mensagem Então o que você pode fazer agora Já curte o programa dessa noite E envie o link desse programa Para outras pessoas Parentes, familiares e amigos Para que eles também Venham despertar Lutar E ter a certeza Da vitória Em Cristo Jesus Grande É o Senhor E me diga onde eu vou Na cidade do nosso Deus Seu Santo Monte A alegria de toda a terra Grande Grande É o Senhor Em quem nós temos a vitória E nos ajuda a construir Amigo Por isso Por isso Teu infinito amor Teu infinito amor Teu infinito amor Pois só Tu és o Deus eterno Sobre toda a terra E céus Grande 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 É o Senhor da terra grande é o Senhor em quem nós temos a vitória que nos ajuda contra o inimigo por isso diante dele nos mostramos queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida confiamos em teu infinito amor pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra por tua obra em nossa vida confiamos em teu infinito infinito amor pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra querendo queremos o teu nome queremos o teu nome engrandecer e agradecer e agradecer-te e agradecer-te por tua obra em nossa vida confiamos em teu infinito amor pois só tu és pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra sobre toda a terra e céu graças ao Senhor Jesus estamos de volta e vamos agora para a mensagem dessa noite em nome do Senhor Jesus a mensagem está aqui em Efésios capítulo 5 Efésios capítulo 5 versículo 14 que diz assim pelo que diz desperta ó tu que dormes levanta-te dentro dos mortos e Cristo te iluminará vamos lá o tema dessa noite é desperta ó tu que dormes e aqui no versículo diz pelo que diz desperta ó tu que dormes levanta-te dentro dos mortos e Cristo te iluminará vamos lá aqui o apóstolo Paulo falando aos Efésios deixando bem claro para Cristo iluminar para Cristo da vida para Cristo fazer aquela pessoa vencer as trevas sendo iluminada para conquistar antes dele iluminar o que é preciso ela despertar ela lutar ela guerrear ela não pode ficar adormecida aceitando a situação que está enfrentando e na verdade nem está enfrentando na verdade se entregou e deixa a vida a vida me levar é o que muitos estão fazendo deixa a vida me levar não reage adormeceu e muitos realmente estão estão em um sono profundo porque existe algo ali espiritual que impede aquela pessoa de conquistar os sonhos os objetivos as metas quantas pessoas vivem vegetando é os famosos mortos vivos eles estão adormecidos estão em um sono profundo que praticamente estão mortos por isso que Paulo disse aqui desperta ó tu que dormes levanta-te dentro dos mortos eu já vi muitas pessoas chegarem na igreja assim uma vida destruída realmente um morto vivo sem paz e alegria totalmente destruído vida espiritual financeira profissional sentimental saúde família uma derrota dominado pelos vícios muitos chegam assim estão entregues a esta vida mas vamos lá há uma esperança para todos há uma saída para todos e essa esperança e essa saída está em Cristo mas para Cristo iluminar a vida dessa pessoa para Cristo dar ela uma saída para que ela tenha esperança ela precisa despertar e o que fazer pastor para despertar é você não aceitar desde já não aceitar a situação que você está vivendo você não pode aceitar você tem que se revoltar contra a situação não é se revoltar contra Deus contra o Senhor Jesus se revoltar contra as pessoas é você se revoltar contra a situação que você está vivendo por exemplo se você vive há muito tempo com a vida financeira profissional derrotada como por exemplo você vende mas não consegue receber você compra não consegue pagar e de repente você acha isso normal eu sei que muitos acham normal porque na verdade não está nem aí não quer pagar é pessoas que compram compram mas não tem preocupação alguma é mal pagador realmente mas tem aquelas pessoas que ela sofre sim porque ela não consegue pagar aquilo que ela compra e nem consegue receber aquilo que ela vende mas vamos lá mas mesmo assim ela está adormecida porque ela não procura saber o porquê disso porque não consegue porque sempre dá errado e só existe uma forma dessa pessoa saber o que está acontecendo procurando ajuda espiritual procurando em Cristo Jesus a solução e o porquê e o paraquê de cada coisa então em primeiro lugar o que você tem que fazer orar e pedir se você não frequenta nenhuma igreja evangélica ore e peça Senhor Jesus me guia até uma igreja que tenha verdadeiros homens de Deus e vá à igreja aí você vai aí você está o que? despertando porque do momento que você ir à igreja ouvir a palavra é como disse o Senhor Jesus vinde a mim todos os que está descansados oprimidos e sobrecarregados e eu vos aliviarei então se a pessoa ficar em casa se ela não despertar para buscar ajuda espiritual se ela não ir à igreja a vida dela vai continuar do mesmo jeito e se é algo espiritual eu digo sem medo algum a vida dela vai de mal a pior então desperta ó tu que dormes sai de onde você está e vá à igreja procure peça ajuda Jesus disse vinde a mim você está tendo a oportunidade da mensagem a palavra está indo aí até você mas a mensagem a palavra é para você despertar e procurar ajuda é para você despertar e correr atrás dos seus sonhos dos seus objetivos das suas metas não desista não desista não deixe que o tempo que você vem esperando a mudança frustrar você matar os seus sonhos não deixe as vezes que deu errado matar você matar os seus sonhos seus objetivos ah mas eu já tentei tantas vezes sim mas você tentou como que você fez você pediu ajuda a quem quem ajudou você porque de repente você tentou prosperar você tentou uma mudança na sua vida na sua casa mas você procurou ajuda a quem ah mas eu pedi ajuda espiritual mas entenda de repente a ajuda que você pediu foi espiritual mas você pediu ajuda ao inimigo de Deus enganaram você de repente você pediu ajuda a entidades encostos a espíritos imundos demônios mentirosos enganadores que falaram que você ia conseguir prosperar pediram pra você fazer oferenda pra eles e a sua vida a cada dia depois disso só vai de mal a pior e você de repente continua insistindo procurando esses espíritos esses encostos procurando essas entidades se você continuar sua vida só vai piorar é de mal a pior então desperta não procure esses espíritos enganadores procure o Deus dos deuses o Senhor dos senhores o Rei dos Reis o Pai dos Espíritos procure o Deus Todo-Poderoso em um nome do Senhor Jesus e venha pra ele e se torne cristocêntrico o que é ser cristocêntrico é sua vida girar em torno de Cristo a sua vida vai mudar ele vai te dar vida é como está escrito lá no Evangelho de João capítulo 10 versículo 10 o Senhor Jesus disse o ladrão vem se não a matar a roubar é destruir quando Jesus disse isso ele estava falando de quem do diabo de Satanás e seus demônios desses encostos mas na continuação o Senhor Jesus disse mas eu vim para que todos tenham vida vida plena e em abundância então a vida então a vida plena a vida abundante que podemos alcançar ainda nesta terra mas a melhor vida é a vida eterna e a salvação que só o Senhor Jesus pode nos dar e esses espíritos e esses espíritos esses espíritos que prometem prosperidade restauração de casamento a cura na verdade o que eles querem é a sua alma eles querem levar a sua alma não é para o paraíso é para o inferno que o inferno é o lugar deles agora o Senhor Jesus só ele tem o poder para perdoar pecados e só ele pode levar você sim para o paraíso só ele pode fazer você desfrutar da vida eterna e lá não vai haver não vai haver pranto não vai haver choro ranger de dente lá não vai haver dor e sofrimento um lugar de paz e alegria e só em Cristo você alcança isso mas os demônios malditos os espíritos o lugar deles é o inferno lugar de dor e de tormento de ranger de dente aonde o bicho não morre aonde o fogo não se apaga então desperta ó tu que dormes vem para Jesus ele disse vinde a mim todos os que está descansados oprimidos e sobrecarregados e eu vos aliviarei então nessa noite quando você for a peça Senhor Jesus me dê forças porque do momento que você orar você já está despertando porque muitas pessoas estão com a vida destruída e não tem mudança porque elas não oram elas não buscam e observando e observando quando uma pessoa ela não está bem espiritual quando ela quando ela está adormecida quando ela está dormindo espiritualmente vamos lá ela não consegue orar ela não lê a bíblia ela não faz jejum e ela não vem à igreja e tem aqueles que vem à igreja mas mesmo vindo não consegue orar não consegue ler a bíblia não consegue fazer um jejum não consegue se consagrar e você que frequenta a igreja você está nessa situação você está sim mal espiritualmente você precisa procurar ajuda você precisa procurar o pastor e falar para ele isso e receber uma oração de posição de mão existe algo espiritual existe uma barreira é como você tivesse cercado por muralhas e isso impede você de orar de buscar o Senhor Jesus e de repente você já vem dessa forma há muito tempo está dormindo desperta não aceita isso não aceita isso que acontece com você a sua língua pesa para falar o nome do Senhor Jesus você sente um peso enorme nos seus ombros um desconforto um desânimo parece que tem algo sugando as suas energias você está sem vigor algum sem forças física e espiritual então você tem que reagir e para Cristo iluminar você você precisa procurar o que ajuda e para isso ele separou pastores para isso ele ungiu consagrou homens que tem autoridade espiritual para abençoar para repreender o mal então ele quer iluminar você mas para ele iluminar você você primeiro tem que despertar para ele iluminar você primeiro você tem que se levantar dentre os mortos você está se sentindo morto espiritualmente a sua fé está morta a esperança está morta dentro de você então se levante você tem que reagir você tem que chegar e procurar ajuda aqueles que podem te ajudar aqueles que tem autoridade espiritual para te abençoar mas se você ficar calado se você não abrir sua boca se você não falar o que está acontecendo se você não procurar ajuda o Senhor Jesus não vai iluminar você olha o que ele disse vinde a mim ele não vai até você ele não vai até você iluminar você você tem que procurar ele você tem que procurar ajuda e ajuda no lugar certo com a pessoa certa você tem que correr atrás eu já ouvi muito as pessoas falarem o que ela não vai à igreja mas diz fulano ora por mim ciclano ora por mim é você quem tem que ir à igreja procurar cada um tem suas lutas as suas dificuldades é você quem tem que procurar meu filho há mais ninguém da minha casa procura ninguém tem comunhão com Deus com Jesus ninguém ora você não pode estar vivendo dessa forma desperte a salvação é individual a comunhão é individual então é você que precisa ter comunhão com o Senhor Jesus é você quem precisa do perdão dele da misericórdia dele se sua família não quer ir para a igreja fazer o que você vai se seu esposo não quer ir você vai para a igreja se sua esposa não quer ir se seus filhos não querem ir para a igreja deixe eles em casa e vá para a igreja se seus amigos não querem o problema é deles você que precisa meu filho desperte nem família nem amigos vão salvar você não nenhuma dessas pessoas podem livrar você da ação do diabo então desperte ah quando fulano for para a igreja eu vou é como acontece isso dentro da igreja ah quando fulano for ser batizado aí eu vou também eu só quero me batizar quando meu marido for eu só quero me batizar quando a minha esposa for eu só quero me batizar quando o meu filho a minha filha o meu pai a minha mãe Jesus disse todo aquele que crer for batizado será salvo aí se o seu esposo seu pai sua mãe seja lá quem for seu amigo sua amiga ah eu não quero batismo não quero ter comunhão não quero entregar a minha vida a Jesus eu quero viver do meu jeito aí vamos lá essa pessoa rejeita Jesus e quem rejeite o Jesus não será salvo aí você vai entrar também na mesma situação dessa pessoa porque ela não quer você não quer Jesus então a primeira coisa que você tem que fazer é se entregar ao Senhor Jesus independente de quem vai de quem não vai você entendeu que só ele é o caminho a verdade e a vida você entendeu que só ele pode salvar só ele pode te iluminar então você está esperando o que? você está esperando fulano, ciclano se converter meu filho a hora de se converter é você o dia da salvação chegou pra você você entendeu que sem Jesus você não pode viver você entendeu que só Jesus tem o poder só ele tem as palavras da vida eterna você está esperando o que? ah não deixa fulano mudar deixa fulano ser curado há um tempo pra tudo mas o tempo de você se entregar ao Senhor Jesus chegou e você está esperando o que? desperta você quer que ele ilumine a sua vida? você quer que ele sare a sua alma? você quer que ele perdoe os seus pecados? então você está esperando o que? se entregue ao Senhor Jesus aí ele vai te iluminar ele vai te abençoar Efésios 5 versículo 14 novamente pelo que diz desperta ó tu que dormes e levanta-te dentro dos mortos e Cristo te iluminará presta bem atenção para Cristo iluminar uma pessoa para Cristo abençoar para Cristo mudar a vida dela para Cristo renovar as forças tanto físicas como espirituais o que é preciso? em primeiro lugar a pessoa despertar ela correr atrás pedir ajuda é necessário ela se levantar dentro dos mortos se ela ficar prostrada se ela ficar parada se ela não sair do canto nada vai mudar como por exemplo a pessoa está desempregada aí fica em casa ah eu quero trabalhar eu não aguento mais eu não aguento mais as pessoas baterem na minha porta me cobrando não aguento mais essas dívidas não aguento mais as pessoas ligando e me cobrando e como é que como é que fica agora a minha situação eu quero trabalhar mas como é que eu trabalho se não tem trabalho então saia de casa e vá procurar ficar em casa esperando cair do céu o Senhor Jesus vai iluminar vai abrir uma porta de emprego se você meu filho correr atrás espalhar currículos ir nas empresas ah mas eu tenho vergonha então vai continuar na situação que está quem está precisando quem está necessitando de algo corre atrás insiste bate na porta Jesus disse quem pede recebe vamos lá para você receber você tem que pedir se você não pedir você que vai receber quem busca acha se você não buscar não tem como achar quem bate a porta ela lhe será aberta a porta só se abre se você bater está dando para entender agora desperta ó tu que dormes levanta-te dentro dos mortos e Cristo te iluminará então para ele iluminar você você tem que pedir você tem que buscar você tem que bater na porta isso é para você conseguir seu emprego é para você conseguir sim uma vida melhor uma vida abençoada você compra não consegue pagar vende não consegue receber vá igreja procure ajuda porque de repente existe uma maldição na sua vida de repente uma maldição que vem na família é como é que você vai identificar se tem uma maldição na família na vida financeira profissional é você observar a vida das pessoas da sua família da parte seu pai da parte sua mãe se as pessoas da família de uma dessas partes ou das duas partes vivem assim então está claro existe uma maldição e agora se tem a maldição vou fazer o que? aí você vai vir para a igreja vai procurar ajuda pedir oração bater na porta de Jesus e poderoso é ele para quebrar essa maldição iluminar sua vida agora ele vai iluminar se você despertar se você se levantar dentro dos mortos mas se você ficar na situação que você está se você não correr atrás se você não se revoltar contra o que está acontecendo não funciona meu filho você não vai sair de onde você está a sua vida vai de mal a pior então tem que existir uma reação tem que lutar ah mas eu não consigo orar então venha para a igreja e ore junto com o pastor com os obreiros auxiliares ore com as outras pessoas ah eu não consigo ler a bíblia eu não tenho forças traga a bíblia para a igreja porque pelo menos alguns versículos você vai ler no momento que o pastor abrir a bíblia ah eu não consigo isso aquilo se você ficar só falando eu não consigo eu não consigo você já tentou enfrentar você já tentou fazer diferente você já tentou resolver desperte desperte lute e o senhor Jesus vai iluminar a sua vida como por exemplo estava lá o povo de Israel o rei Saul e os seus soldados e o gigante filisteu estava lá afrontando o Saul e os soldados de Israel os filisteus uma nação inimiga estava ali afrontando o povo de Deus mas todos eles estavam o que? adormecidos e o que fez eles adormecer o medo eles estavam com medo do gigante estavam com medo de Golias porque Golias era um homem de mais ou menos três metros de altura com armadura com lança um homem um gigante e eles homens comum mas vamos lá eles eram homens comum mas o Deus deles não é não era um Deus comum um Deus qualquer o Deus deles era e é o Deus e Senhor de todos os exércitos o Deus criador dos céus e da terra o Deus que criou o próprio gigante ah mas foi Deus que criou o gigante na verdade o gigante veio de anjos que tiveram relacionamento com mulheres e aí veio o gigante mas quem foi que criou os anjos? foi Deus quem criou as mulheres? foi Deus então é tudo a criação de Deus então Deus tem poder sobre a sua criação mas eles ficaram com medo e o medo paralisou eles e de repente o medo tem paralisado você o medo de sair de onde você está o medo de você reagir de lutar ai será que se eu for fazer isso será que se eu tentar assim vai dar errado? então eu volto a dizer vem a igreja e procure ajuda peça a direção vamos orar e Jesus vai lhe dar a direção então o rei Saul e os soldados estavam ali adormecidos o medo paralisou eles aí vem um jovem um jovem um garoto vamos lá os soldados de Israel eram inferior ao gigante e principalmente Davi um menino que era inferior até aos soldados os soldados eram homens maduros homens experimentados na guerra e Davi era mais inferior ainda mas Davi confiava no poder do Deus Todo-Poderoso Davi não estava adormecido Davi estava cheio de coragem porque a coragem dele era a fé dele no Deus Todo-Poderoso então resumindo como muitos já conhecem a passagem Davi enfrentou o gigante e do momento que Davi enfrentou o gigante Deus iluminou ele e Davi venceu o gigante porque Deus iluminou Deus lhe deu a vitória então desperte será que o medo tem paralisado você como paralisou Saul e os soldados de Israel será que as dificuldades financeiras e profissionais sentimentais na família problemas de saúde tem paralisado você será que você se entregou será que você está se sentindo uma pessoa morta toda a sua vida ou melhor dizendo todas as áreas de sua vida está morta e parece que não tem como ressuscitar mas o Senhor Jesus ele tem poder para ressuscitar ele tem poder para ressuscitar os seus sonhos os seus objetivos ele tem o poder para ressuscitar a fé dentro de você mas você tem feito o que para isso? você tem feito o que? você tem feito o que para isso? observe que aqueles que o Senhor Jesus ressuscitou alguém foi lá pedir a ele como por exemplo Jairo chegou até o Senhor Jesus e disse Senhor vem até a minha casa colocar a mão sobre a minha filha para que ela saia e viva ela estava entre a morte e a vida quando Jairo falou com o Senhor Jesus mas antes de o Senhor Jesus chegar à casa de Jairo chegou alguém da casa dele e disse não adianta mais Jairo levar Jesus até a sua casa porque sua filha já está morta mas o Senhor Jesus ouvindo isso disse Jairo não temas somente creia observe como o Senhor Jesus se preocupa e cuida e ilumina aqueles que buscam a ele Jairo buscou o Senhor Jesus veio aquela notícia horrível que a filha dele já estava morta mas o Senhor Jesus ele tem poder para ressuscitar o Senhor Jesus chegou à casa de Jairo estava todo mundo chorando isso porque choram a menina não está morta apenas apenas dorme e chegando até lá ele disse Thalita cume que traduzido é menina levantes e a menina ressuscitou e todos glorificaram a Deus assim como o Senhor Jesus ressuscitou aquela jovem ele pode ressuscitar os seus sonhos e de repente você está numa situação que você se sente uma pessoa morta por conta de enfermidades problemas de saúde por conta de repente de um vício ou vícios você se sente uma pessoa morta porque o vício acabou com tudo que você tinha fez você perder trabalho fez você perder família e você se sente um morto vivo mas olha só vem para Jesus procura ajuda levanta-te dentre os mortos desperta a esperança para você enquanto a vida é esperança e a nossa esperança está em Cristo Jesus há sempre uma nova chance uma nova oportunidade há sempre uma saída e essa saída está no Senhor Jesus então não se entrega não se rende lute desperte e Cristo vai iluminar você então entenda bem para o Senhor Jesus iluminar qualquer pessoa antes essa pessoa ela precisa despertar ela precisa se levantar dentro dos mortos ela precisa reagir e clamar Senhor me socorra Senhor me ajude como por exemplo estava lá Bartimeu a beira do caminho mendigando um homem cego Bartimeu cego Bartimeu o Senhor Jesus passou e o Senhor Jesus não moveu uma palha para fazer aquele cego enxergar a atitude foi de quem do cego porque quando ele ouviu a multidão ali falando o nome de Jesus e ele percebeu pelos gritos certeza que Jesus estava próximo ele começou o que? a gritar e a clamar Jesus Jesus filho de Davi tem misericórdia de mim socorre-me Senhor e o Senhor Jesus seguiu o caminho mas Bartimeu clamava as pessoas falavam cala a boca cego ele não vai te ouvir mas aí ele clamava mais ele gritava ele suplicava então vamos lá o que aconteceu através do clamor dele ele despertou meu filho e por isso Cristo iluminou porque vamos lá o que aconteceu Jesus mandou os discípulos ir até ele tragam ele até aqui aí Jesus perguntou ao cego o que queres que eu te faça e Jesus Cristo fez essa pergunta para ele porque ele clamou ele pediu ele despertou ele não ficou calado então se você ficar calado diante da situação que você está vivendo se você ficar calado se você deixar a vida levar você se você está vendo o seu casamento sendo destruído por conta de um espírito imundo de prostituição por conta de espíritos imundos de vício ou de repente é um espírito de inveja mau desejo se você está vendo a destruição na sua casa se você está vendo os seus filhos de repente no mundo do crime das drogas se você está vendo a destruição na sua vida na sua casa e você está calado e fica pensando cadê Deus que não faz nada cadê o Senhor Jesus que não faz nada e você tem feito o que você quer que Jesus faça tudo por você mas de repente você não está fazendo nada para que ele ilumine para que ele entre na sua casa você tem procurado a ele mas ele vê tudo ele sabe tudo sim ele sabia que ali estava o cego ele sabia da situação dele ele vivia mendigando sendo humilhado na sarjeta mas foi o cego meu filho que começou a aclamar foi o cego que chamou a atenção do Senhor Jesus você tem chamado a atenção do Senhor Jesus para a sua vida você tem chamado a atenção dele Senhor Jesus olha para mim Senhor olha minha vida financeira olha minha vida profissional olha minha vida sentimental Senhor Jesus olha para mim eu estou enfermo me cura Senhor chame a atenção do Senhor Jesus como fez Bartimeu aí o Senhor Jesus perguntou o que queres que eu te faça o cego disse eu quero enxergar então Jesus disse seja feito conforme a sua fé a tua fé te salvou então desperta desperta ó tu que dormes levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará Cristo vai iluminar Cristo vai abençoar aqueles que clamam aqueles que buscam aqueles que despertam aqueles que se levantam e parte para a batalha e não se rende diante do gigante mas confia no Deus vivo em nome de Cristo Jesus essa é a mensagem dessa noite use sua fé desperte não se renda para frente e para cima aprendi com o nosso pastor Marcelo para frente e para cima em nome de Cristo Jesus recuar nunca porque o meu Deus o seu Deus é o Deus todo poderoso é o Deus criador dos céus e da terra é o Deus e Senhor de todos os exércitos e esse Deus depositou todo o poder no céu todo o poder na terra no Senhor Jesus e Deus amou o seu filho de uma tal maneira e colocou todas as coisas nas suas mãos tudo está nas mãos do Senhor Jesus a sua felicidade a sua paz a sua alegria a vida abençoada está em Cristo então vem para ele se torna cristocêntrico e tenha certeza o que está dando errado vai passar a dar certo o choro será transformado em alegria o amargo em sabor de mel e a morte em vida ele dá vida ele faz que muitos que viviam uma vida de morto hoje realmente são vivos vivos em Cristo eu vim para que todos tenham vida vida plena em abundância então acorda e Cristo vai te iluminar amém povo de Deus olha a gente vai fazer a oração daqui a pouquinho prepara teu copo com água eu quero abençoar e determinar em nome do Senhor Jesus que a água não será mais uma água comum mas o poder do Senhor Jesus para abençoar então vamos ouvir mais um louvor é o tempo de você preparar a sua água e a gente voltar com a oração para que Cristo ilumine sua vida sua casa sua família para que você venha vencer em Cristo Jesus Senhor quero entender teus caminhos e reconhecer tua voz quando falares quando falares Senhor não permitas que eu seja vencido pelas tentações que assolam o mundo onde eu vivo quero beber dessa fonte e me alimentar da palavra sobre tuas asas esconde todos que amam tua casa eu amo estar na casa de Deus a ele o melhor dos dias meus eu amo dizer te adoro Senhor te entrego o melhor do meu louvor eu amo estar na casa de Deus a ele o melhor dos dias meus eu amo dizer te adoro Senhor te entrego o melhor do meu louvor Senhor quero entender teus mistérios que estão guardados em ti e queres revelar-me Senhor abençoa minha família porque minha casa e eu viveremos para te servir quero beber dessa fonte e me alimentar da palavra sob tuas asas esconde todos que amam tua casa eu amo estar na casa de Deus a ele o melhor dos dias meus eu amo dizer te adoro Senhor te entrego o melhor do meu louvor eu amo estar na casa de Deus a ele o melhor dos dias meus eu amo dizer te adoro Senhor te entrego o melhor do meu louvor toda a honra toda a glória majestade e louvor a Jesus meu Salvador que levou sobre si minha culpa minha dor santo santo é o Senhor toda a honra toda a glória majestade e louvor a Jesus meu Salvador que levou sobre si minha culpa minha dor santo santo é o Senhor eu amo estar na casa de Deus a ele o melhor dos dias meus eu amo dizer te adoro Senhor te entrego o melhor do meu louvor Senhor graças ao Senhor Jesus chegou agora o momento da oração estou aqui com o meu copo com água acredito que você já está com o seu eu vou abençoar a água e vou sim pedir ao Senhor Jesus que ilumine e abençoe a sua vida mas entenda ele vai te iluminar se você agora orar comigo se você despertar se você se revoltar contra o mal se você se revoltar contra essa vida de repente atrasada amarrada se você se revoltar contra aquilo que está dando errado aí ele vai fazer dar certo se você lutar e acreditar no poder dele então feche os seus olhos mas abra o seu coração Senhor Jesus a tua palavra Senhor deixou bem claro o Senhor quer iluminar o Senhor quer abençoar mas para o Senhor iluminar para o Senhor abençoar é necessário que a pessoa desperte porque o Senhor deixou bem claro que devemos pedir porque se não pedir não tem como receber que devemos sim buscar porque se não buscar não tem como achar e devemos bater a porta porque se não bater a porta jamais vai se abrir então agora Senhor Jesus eu peço em teu nome abençoa este povo abençoa a vida deles abençoa a casa deles a família abençoa seus sonhos e seus objetivos ó Senhor Jesus visita cada um deles entra na casa deles meu Senhor Jesus abençoando iluminando dando forças essa pessoa vai no íntimo do ser dela Senhor Jesus toca no mais íntimo do ser desta pessoa renovando dentro do coração dela e colocando no coração a fé a esperança o amor a certeza de dias melhores a certeza que vai dar certo a certeza que ela vai conseguir a certeza que a tempestade vai passar e a certeza que o choro pode durar a noite toda mas a alegria vem ao amanhecer então meu Senhor Jesus ilumina este povo abençoa a vida deles eles estão orando Senhor eles estão agora através da oração eles estão agora meu Senhor Jesus mostrando que despertaram como o Senhor disse desperta ó tu que dormes levanta-te dentro dos mortos e Cristo te iluminará então meu Senhor Jesus eles despertaram eles se levantaram eles se ergueram Senhor para buscar a tua graça para buscar o teu perdão para buscar a tua misericórdia então aqui estamos meu Senhor em uma só fé em um só espírito buscar o teu poder buscar a tua misericórdia então perdoa os pecados meu Pai de teu povo perdoa na verdade os nossos pecados cura os enfermos libertos oprimidos socorre Senhor Jesus essas famílias abençoando e restaurando faz esse povo despertar meu Pai com a tua luz com o teu poder aviva eles fortalece eles espiritualmente que eles tenham sede de orar de ler a Bíblia de se consagrar de te buscar de vir à igreja essas pessoas que estão sem forças de vir à igreja de te buscar de ouvir a palavra renova as forças Senhor Jesus dessas pessoas se há algo mal se há algum espírito imundo que está se sugando as forças as energias dessa pessoa ou melhor dizendo dessas pessoas abençoa meu Pai a vida delas renova as forças desse povo traz eles para a tua presença e todo o mal toda a ação do inferno que porventura está oprimindo sobrecarregando matando a fé matando a esperança matando alegria através de pensamentos negativos através de sentimentos negativos sai agora dessas vidas sai agora dessas casas dessas famílias sai agora toda a ação do mal em um nome do Senhor Jesus Cristo diga comigo sai da minha vida da minha casa da minha família todo o espírito imundo que está me fazendo adormecer todo o mal que está assim me sobrecarregando me desanimando sai agora espírito opressor diga sai da minha vida da minha casa todo o mal em nome do Senhor Jesus saia em nome do Senhor Jesus eu abençoa esta água essa água será assim como um combustível que vai dar você a força o ano para buscar ao Senhor Jesus para despertar para se levantar erguer a cabeça e seguir firme para a frente e para cima em Cristo Jesus na certeza da vitória na certeza que a tempestade vai passar na certeza que a espera não será em vão porque aqueles que esperam em Cristo sempre serão recompensados assim meu Senhor abençoa o teu povo e esta água que agora é o teu poder para fortalecimento e avivamento deste povo para a saúde física e espiritual em nome do Senhor Jesus assim o abençoa todos digam graças ao Senhor Jesus tome agora a água em Cristo Jesus graças ao Senhor Jesus ele te abençoa ele te ilumina busca o Senhor Jesus vem à igreja peça ajuda peça orientação ore pastor mas como eu vou orar de repente alguém diz eu não sei nem orar é só você pedir ao Senhor Jesus palavras simples como por exemplo Senhor Jesus me ajude Senhor Jesus me dê forças Senhor Jesus me leve até a igreja se você nunca frequentou uma igreja evangélica se você não mora aqui em Alagoas se você não conhece nenhum ministério então peça ao Senhor Jesus que ele guie você até um ministério até uma igreja que tenha verdadeiros homens de Deus o nosso ministério a ISJC tem aqui no estado estamos aqui no estado de Alagoas principalmente temos mais igrejas aqui em Arapiraca e em outras cidades alguma dúvida você pode sim entrar em contato a produção pode colocar aí o meu contato o contato também do pessoal da produção para você ficar por dentro onde tem uma IESJC aqui em Alagoas e a gente está também em Raizabel Pernambuco temos uma igreja lá em breve vamos estar em outras cidades de Pernambuco em nome do Senhor Jesus por enquanto a gente está em Raizabel tem lá uma IESJC em Pernambuco então o Senhor Jesus abençoe ilumine a todos e você pode aí agora coloque aí nos comentários hashtag eu sou cristocêntrico eu sou cristocêntrico como disse o apóstolo Paulo tudo o que vocês forem fazer seja por palavra seja por obra façam em o nome do Senhor Jesus então você vai trabalhar eu vou trabalhar vou prosperar em nome de Jesus vai viajar eu vou viajar em paz e segurança em nome do Senhor Jesus o seu filho pede a bênção eu te abençoo meu filho em nome de Jesus abençoe seu esposo quando ele for saindo para trabalhar em nome de Jesus mesmo com raiva diga eu abençoo esse homem mesmo querendo pegar ele mas abençoe é melhor do que você jogar praga e ele ficar pior do que ele já é então abençoe ele em nome de Jesus abençoe sua casa sua família em nome do Senhor Jesus quando Paulo disse tudo o que vocês forem fazer seja por palavra seja por obra ele disse e está lá escrito em Colossenses 3.17 você pode até conferir Colossenses 3.17 tudo tem que ser no nome do Senhor Jesus por isso que eu sou cristocêntrico a minha vida gira em torno de Cristo tudo é no nome do Senhor Jesus isso me trouxe bênçãos isso me trouxe vitórias e a cada dia eu vou vencer e a melhor vitória será um dia alcançar a vida eterna porque em Cristo alcançamos e para alcançar a vida eterna a salvação você precisa ser cristocêntrico e se você ainda não é batizado em uma igreja evangélica você sente o desejo você quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus nos consulte veja aí o nosso contato e a gente batiza você o que é preciso para mim ser batizado é você crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que só Ele pode salvar a sua alma se você crer nisso você está pronto porque disse o Senhor Jesus em Marcos 16 versículo 16 todo aquele que crer e for batizado será salvo todo aquele que crer no Senhor Jesus e for batizado será salvo então só depende de você não perca tempo desperte levanta-te dentre os mortos Cristo vai te iluminar então entrega a tua vida ao Senhor Jesus e Ele vai iluminar sua vida os seus caminhos tenha certeza disso até a próxima em Cristo Jesus Senhor eu nasci pra te chamar de Deus eu nasci pra te chamar de Pai e andar do seu lado Senhor desde o ventre da minha mãe eu sou eu sou eu sou eu sou eu sou eu sou abençoado eu sou se vivo obediente mas todo dia o pecado vem me chama me chamar todo dia me chamar todo dia vem as tentações me chamar todo dia o pecado vem mas eu escolho Deus eu escolho ser amigo de Deus eu escolho eu escolho eu escolho todo dia já morri pra minha vida agora eu vivo a vida de Deus mas eu escolho Deus eu escolho ser amigo de Deus eu escolho o Cristo todo dia já morri pra minha vida agora eu vivo a vida de Deus Senhor eu nasci pra te chamar de amor eu nasci pra te chamar de pai e andar do seu lado Senhor desde o ventre da minha mãe eu sou povo exclusivo seu eu sou abençoado se vivo obediente mas todo dia o pecado vem me chama todo dia as propostas vem me chama todo dia vem as tentações me chama todo dia o pecado vem mas eu escolho Deus eu escolho ser amigo de Deus eu escolho o Cristo todo dia já morri pra minha vida agora eu vivo a vida de Deus mas eu escolho Deus eu escolho ser amigo de Deus eu escolho o Cristo todo dia já morri pra minha vida agora eu vivo a vida de Deus Deus então amém a vida